A paz de Deus aí a todos, como vocês estão, gente? Tá tudo bem com vocês? Gente, vê aí se a minha iluminação tá boa, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Que eu tô com dois ring lights, gente, e eu não sei se a iluminação tá bom. Aqui é tudo caseiro, mas o importante é a gente passar a aula aí com carinho. Gente, a aula de hoje, do sabadão, vai ser apenas esse crisântemo. Porém, eu vou explicar a vocês aí como faz um crisântemo perfeito, tá bom? É uma flor difícil, por quê? Porque o pessoal não trabalha essa questão da puxadinha, gente. Então, você tem de praticar antes essa questão da puxadinha, tá bom? Pra não ter dificuldade na margaridas, não ter dificuldade nele, tá bom? Já vai compartilhando, deixando aí o seu like, vamos lá. Ó, o crisântemo, nada mais é que isso aqui é o risco dele, ó. Tá, gente? Ó, o risco dele. Aqui a boca dele e aqui aquela sainha dele, tá? Que eu coloco aqui só uns... Deixa eu... Que eu coloco aqui só uns, né? Uns risquinhos, ó, pra um lado e para o outro. Tá bom? O crisântemo é só isso. Agora, vamos lá pra... É, é... Pra parte mais difícil, que é... Né? Preencher e tudo mais. E definir. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, sábado, só vai ter essa aulinha aqui, tá? Mas tem aula lá no meu canal no YouTube. Só uma aulinha aqui pra não passar o sábado em branco. Tá bom? Então, mando sim L. Joilson. Deus te abençoe aí. O pessoal de Itacoatiara. Amazona. Me convida pra ir pra Amazona um dia, quando termina esse tratamento. Que eu quero conhecer todos os estados do Brasil. Tá aí pintando com vocês, tá? Tá brincando, pintando. Indo congregar, na igreja, tirando foto. Tá bom? É. Ele é um pouquinho difícil, tá? O crisântemo é por conta da puxadinha. Eu já vou ensinar aqui o beabá do crisântemo. Ó. E vou ensinar aqui uma dica pra vocês praticarem, gente. Ó. Pega um pedacinho de pano, só para praticar, gente. O que é que você vai fazer, ó. Tipo aqui, ó. Ó. Por exemplo. Vamos fazer com a meia lua. Meia lua aqui, ó. Você vai ter que puxar daqui e não tocar na meia lua, ó. Tá? Só vou pra mostrar aqui essa técnica, ó. Por exemplo, vou pegar aqui o rosa. Vou pegar aqui o rosa. Isso é a puxadinha. É muito importante para tudo. Para a maçã. Né? Ó. Então, o primeiro passo pra você treinar é esse. Pega um pincel normal, ó. Pincel número 10, 12. E você pega aqui, ó. Passa um pouquinho aqui da linha. E você vai puxar e levantar antes de tocar nessa linha. Tá bom? Ó. Toquei, puxei. Olha lá. Vou aqui, ó. Toco e puxo. Toco e puxo. Então, você vai ter de ter esse controle, ó. Toco e puxo. Gente, percebam aqui. Deixa eu organizar aqui. Cuidado aqui pra não cair. Ó. Deixa eu colocar aqui. Percebam que ele termina... Professor, por que esse segredo, ó? Deixa eu esticar aqui pra vocês terem a ideia como é, ó. Tá vendo, ó? Aqui, gente, ele termina apagando o pincel. Apagando a pincelada. Não é assim que a gente faz margarida, né? Então, você faz uma linha pra você treinar, ó. Faz uma linha. Você vai ter de puxar até essa linha e levantar sem tocar na linha antes de chegar. Pra você ter essa coordenação motora. Pra você ter esse autocontrole, ó. Olha lá. Ó. Tá vendo? Antes de chegar na linha, vai chegar lá só aquele sumadinho. Puxa. Quando eu vejo que tá chegando, eu levanto. Tá bom? Olha aí. Essa aí é a prática do crisântaro. Agora, vamos pra ele na... Como diz... Como a gente... Quando a gente ia brincar de jogar bolita, castanho... Essas coisas... A gente dizia, vamos na vera? Vamos na vera. Agora é pra valer, né? Que a gente dizia, vamos na vera. Agora é pra valer. Vou pegar amarelo. Ouro. Vamos fazer isso aqui, ó. Amarelo, ouro. Fazer aqui o miolo dele. E esse sumo. Esse sumo. Para dar mais profundidade, nesse amarelo a gente tem que fazer o que... Obrigada, gente. Deus abençoe. A gente tem que fazer o que aqui? Coloca mais uma sombra, gente. Vamos pegar aqui, ó. Esquinha. Bora com o marrom. Um pouquinho do marrom. Pode ser o siena natural. Eu digo... É... Vou fazer um aulinho pro pessoal, tá? Que hoje eu vou tomar um solzinho ali fora. Apesar que aqui não tá sol. Mas eu digo... Acordei agora, né, gente? Levantei que a gente toma os remédios. Ó. Tá vendo? Fiz aqui só uma sombrinha. Eu tô tomando aquele paco. Aí tomo citalopran também, que é controlado. Aí dá aquele sono, naquela moleza, gente. Aí eu digo, não. Vou fazer um aulinho pro pessoal pra não passar o sabadão em branco, né? Prender um pouquinho. Olha lá. Fiz aqui a sombra da boca. E agora, gente, vamos já começar. Divida ele, pessoal. Você pode dividir ele, fazer primeiro aqui e depois aqui embaixo. Ou vice-versa. Tá bom? Ó. Vamos lá. Pega aqui o cinza lunar, que eu vou fazer ele branquinho. Cinza lunar. E você vai esfumar, gente, aqui, ó. Tá? Cinza lunar. Pode usar clareador, caso você queira. Ó. A boca da rosa, né, gente? Já tá aparecendo aqui uma rosa. Já dá pra puxar aqui uma belezura de rosa também, né? Ó. E aí você pega um pouquinho, pessoal, acima. Você vai esfumando, gente, ó. Pega aqui, tira aqui a quantidade de tinta. E aí pega o excesso aqui, ó. E vem esfumando. Para encaixar aqui, tá, ó. Esfuma um pouquinho, ó. Passando. Até passando um pouquinho. Você vai aí esfumando. Cinza lunar. Tá bom? Passa bem. E aí é bom sempre você dar aqui uma esfumadinha em volta. Porque fica uma pétalazinha solta, ó. Tá, ó. Leve. Uma esfumadinha leve aqui em volta, ó. Pronto. Vamos puxar essa parte comigo? Vamos lá. É o que eu disse. Aprende essa puxadinha. E aí você já aprendeu. Tanto a margarida quanto o crisântomo. É a mesma técnica da margarida, gente. A mesma, mesma, mesma. Ó. Pega agora o branquinho. Eu tô fazendo branco. Porque puxar coisa com o branco facilita, tá, ó. Ponta do pincel. Um pincel normal, né? Aquele pincel que eu uso. Que já... Deus preparar. Eu vou comprar mais pincel, gente. Tá, tô precisando. Gente, aqui em Brasília é um pincel. É quase o preço de uma casa. É 16, 15, 18. É bem caro aqui. A tinta, gente, ó. Pra vocês terem noção que eu não tô mentindo. Olha lá, ó. 5,80. Ó. Todas que eu comprei, ó. Uma tintinha, né, gente? Ó. Essas já acabaram. 5 reais e 86 reais quase, né? Que tem Uber que eu não consigo andar. Tá? Ó. Vamos pegar aqui, gente. Tinta na ponta. E vamos fazer logo aqui uma boca pra ele. Igual da rosa. Lembra lá da rosa? Ó. Jogo. Jogo pra o final ficar assim. Essumado. Tá? Pego aqui. Jogo. Para o outro lado. E vou fazer alguns vai e vem. Pra um lado, ó. Pra um lado. Fazendo esses arcos, ó. Pra o outro. E vou descendo aqui, ó. Pra dar esse enchimento no crisântemo. Ó. Já tá mudando a coisa, né? Aqui, gente, você puxa uma pétala. Ó. Puxa e joga pra linha, ó. Toquei, apertei, puxei. Tá vendo a importância dessa puxadinha? Pois é, gente. Aqui é tudo caro, viu? Ó. Puxei. Aí você pode dar alguns toques de pétala aqui, ó. Caso queira. Tá vendo? Ali outra pétalazinha. E aí você já vê que ele vai ganhando forma, né, gente? Toco no branco. E agora vamos puxar aqui essa boca, ó. Pra o lado de cá. Lembre, gente. Porque aqui é dois lados. Não é arredondado? Então você puxa primeiro pra um lado. Depois a gente vira puxando para o outro. Pego aqui, ó. Até perto de lá. Lembra que eu fiz aqui, ó. Lembra aqui que eu disse, ó. Não pode tocar. Aqui a mesma coisa. A gente vai até perto aqui da saia dele, ó. Uma. Ó. Bem juntinho uma da outra. Vai tocando e levantando antes de tocar embaixo, ó. Toco aqui passando dessa linha. E você vai formando as pétalas, ó. Aperta pra ele ficar mais largo, ó. E vai puxando. Quando chega no meio, eu tenho que fazer o que, gente? Ó. Perceba que ele vai decaindo, né? Então eu tenho que fazer o que? Voltar do outro lado. Né? Metade para um lado. Metade para o outro lado. Seguindo o formato dele. Esse aí é o passo a passo do crisântemo, tá? Só puxadinha, gente. Ele é feito só com isso, ó. Vamos voltando aqui, ó. Aperto. Vou puxando, ó. Respeitando a linha tênue, ó. Aperto. Ó. Aperto. E vou puxando e levantando. Tenho de ter essa noção. O professor pode tocar? Às vezes toca, gente. Às vezes perde um pouquinho o controle, ó. Olha aí. Gostaram? Viram aí que já tá formando? Agora vamos para a saia dele. Para a saieta dele, tá bom? Uma linha simples, né, gente? Mas com todo amor e carinho, tá bom? Ó. Pego aqui o cinza. Já venho aqui embaixo. Ó. Cinza lunar. E jogo. Essumando aqui, gente, ó. Para a gente puxar essa parte dele aqui, ó. Fazendo o essumado. Por quê, professor? O essumado. Porque a gente não pode mostrar a tinta. Perceba que eu... Ó. Não tá mostrando aqui o final da tinta. Tá bom? Então você termina essumando, ó. Porque o essumado serve como fundo, ó. Tá? Dele. Já serve como fundo, ó. Jogo aqui com mais tinta. E aí quando eu vejo que eu tô chegando perto do final, onde é o arremate, é igual costura, né, gente? Você não pode tá mostrando os detalhes lá da costura, né? O avesso, essas coisas. Então a gente finaliza a pintura também sem mostrar aonde você parou a tinta. Pra ficar tudo bem natural, ó. Ó. Vem aqui esse sumando. Fica só essa nevezinha cinza, ó. Tá vendo? Nessa linha do meio, a gente pega um tom mais escuro para fazer uma sombra. Eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. Aqui, ó. Ó. Fazer aqui uma separação. Então eu coloco um pouquinho mais escuro. Tá vendo, ó? Só um pouquinho. Pronto. Agora é só puxar. Tá vendo? Só puxadinha. Toco. Ó. Aperto e puxo. Olha lá. Respeitando aqui a linha. E aí você vai fazer as pétalas, gente, ó. Quantas você quiser. Ó. Vai virando. Ó. Aqui você pode dar uns toques, umas pétalas avulsa. Ó. Vai envergando. Toca de volta. Ó. Perceba que o essumado fica tão leve que não mostra como se fosse tinta, né? Mostra como se fosse fundo. Tá bom? Ó. E aí você vai. Chegou no meio. O que é que a gente faz? Volta para o outro lado. Vamos agora pegar aqui o outro lado. Já vai voltando, ó. A pincelada já vai envergando. Ó. Toquei. Deixa eu fazer aqui a ponta. Obrigado, pessoal. Deus abençoe o carinho de todos. É recíproco, né, gente? Vocês são muito maravilhosos comigo. Então, é recíproco. É aquela troca de carinho, né? Vocês são super carinhosos comigo. Me ajuda bastante. Então, o mínimo que eu posso fazer é essa reciprocidade. Tratar vocês da mesma forma. Tentar ajudar. Tentar, né? Doar um pouco também. Ó. Dei uns choquezinhos. Gente, aí você pega aqui e bota uns pontinhos no miolo. Vamos pegar aqui um pouquinho do preto. Gente, viram aí? Entendeu aí por que eu ensinei primeiro isso aqui. Tá? Pra poder mostrar o crisântemo. Entenderam agora? Então, pronto. Praticou isso aqui. Conseguiu controlar isso aí. Você vai conseguir fazer vários crisântemos. Depois eu vou fazer um cacho aí de crisântemo pra gente. Ó. Preto. Ó. Aulinha simples, gente. Só pra não passar em branco. Agora eu vou tomar um banho e descansar um pouco. Aí eu vim tomar banho com esse gesso, gente. É horrível. Tomar banho com ele. Porque a gente... As pernas minhas mesmo tá igual perna de jacaré, gente. Fica no... Porque eu não consigo... Eu tenho que isolar... É... Do joelho pra... Eu só tomo banho do meio pra cima. A bem dizer. Porque a perna não pode molhar o gesso. Obrigado, gente. Deus abençoe. Gente, muito obrigado a todos aí. Espero que tenham gostado da aulinha. Compartilha, tá? Deixa aí o seu like. Um final de semana abençoado. A gente se encontra domingo. Domingo às 20 horas. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Obrigado, gente. É, é verdade. Deixa eu responder mais aqui. A dona aparecida. É, dona aparecida. Porque... Deixa eu mostrar, né? Às vezes o pessoal aí não entende. Ó. Porque, ó. Essa parte aqui eu não posso molhar, gente. Ó. Não pode molhar o gesso. Então eu isolo daqui pra cima. Eu passo papel filme nela. Porque se molhar ela pudesse o algodão. Né? Que aqui dentro, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. Aqui dentro é algodão. Muito algodão. Porque quando ele vai cortar aqui. Né? Ele abre aqui, ó. Não dá pra esticar também, gente. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Não estica. Aí ele abre aqui. Né? E não corta a perna. Então tem que ter algodão. Mas a gente... Né, gente? A gente tem fé em Deus. Tudo passa, gente. Tudo aqui é fase. Né? Tudo é fase. Então a gente tem que passar com ânimo. Com força. Tá bom? Animar não abaixar a cabeça, não. Porque o inimigo só se aproveita das nossas fraquezas. Então tem de ânimo. Tem de bom ânimo. Em tudo que for fazer. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.